Oi, pessoal! Como vocês podem ver, eu tô totalmente gripada. O problema é que nesse tempo que tá muito seco e o céu tá muito sujo, cheio de pó, as nossas vias respiratórias ficam mais suscetíveis às infecções. Por isso é que muita gente tá com o olho vermelho, irritado, coçando, conjuntivite, a mucosa resseca, a gente produz mais secreção, as crianças estão tossindo sem parar, não há remédio que dê conta de tudo isso, tá? Enquanto o ar estiver sujo e seco, as nossas vias respiratórias e os nossos olhos vão sentir os efeitos de tudo isso, tá? O que a gente pode fazer para atenuar um pouquinho? Olha, fundamental, primeiro, se hidratar bastante, tomar bastante líquido. Segundo, lavar as vias respiratórias com soro fisiológico e o olho também. Pode pingar soro fisiológico no olho, ajuda bastante. E a terceira coisa é umidificar o ambiente em que se está, principalmente porque a gente passa a noite. O quarto, como fazer isso? Olha que simples, eles pegam uma toalha de banho molhada, torçam e estendam em cima de uma cadeira. Isso já é suficiente para umidificar bastante o ambiente e melhorar um pouco toda essa sensação de congestão que a gente tem, tá bom? Vamos nessa para a gente passar esse final de inverno o mais saudável possível.